Música 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 Aqui esse Marejo ou cidade Teca Música São muitas Percasão Música 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 São sete e meia e ainda Tá sol Sete graus Também Aqui Ó gente, eu estou aqui Com a Graciela Ela vai me vender uma garrafa De gás E eu perguntei se eu posso pegar o gás dela Ficar com um pouquinho Para poder Passar o gás da garrafa dela Para a minha E ela só falou que sim, sim, sim Argentinos acho que não sabem falar não Acho que não aprenderam na escola Fala não Está aqui Cinco e novecentos Está certo, amiga Foi não E aí nós vamos pegar a garrafa de gás dela Que está aqui Ó lá Vamos pegar uma garrafa de gás Aqui E vamos transportar Para a minha garrafa Que na verdade Para nós chama Botijão É isso aí, gente Ah, ó Gente Está com o mar aqui Ele já me deu a garrafa Eu estava carregando Não, não Venha cá Venha cá Pega o carrinho Pode pegar o carrinho Leva lá Depois você me traz o carrinho Depois você traz a garrafa Esse povo Vou te contar Eles não sabem o que fazer Para agradar Né É isso aí Vamos lá Então agora vamos colocar O gás aqui Lá em casa Dormimos aqui Nesse ponto E aí vamos Colocar o gás E depois partir Aqui tem um wi-fi Só que o wi-fi é bem lento Esse lado aqui Está desativada as bombas Então nós vamos pôr o gás aqui mesmo Vou pegar nesse cantinho aqui Eu vou pôr esse botijão Em cima aqui do negócio de lixo E vamos andar a bala É isso aí Gente Olha só Que vista bonita Olha só É mole Mas eu não estou dizendo Das montanhas Elas são bonitas Eu estou dizendo Dessa vista aqui Torneira Então nós já Estamos numa torneira Aproveitar então Que o nosso gás aqui Ainda tem um pouquinho Vamos esquentar a água Tomar banho Encher a água E sair daqui Com banho tomado E água já Até quente Porque Ela dura Se você esquentar a água Aqui Dura um pouquinho Depois eu troco o gás Porque acho que ainda tem um pouquinho De gás aqui ainda Não concordo Tem um pouquinho Vamos usar esse pouquinho Que tem aqui ainda E é isso aí Daqui a pouco a gente vai pegar O rumo de estrada Aqui é a 40 A famosa 40 A próxima cidade é governador Ou alguma coisa Não sei como é que chama Bom gente Mais uma Saga do gás Então Eu vou pesar Para ver quanto Que tem Aqui 20 quilos Mais ou menos Então Eu posso colocar 8 quilos Aqui no gás Eu vou passar Ele para cá Vou conectar Já coloquei o gás Botijão argentino Aqui Vou conectar O nosso brasileiro Aqui Pronto Já está conectado E agora É começar A mandar o gás Ó Já está entrando o gás É isso aí Daqui mais ou menos Uma hora Passa tudo Para cá Só que eu não posso deixar passar De 13 quilos Em líquido Porque Senão ele enche muito E começa a sair Não sai o gás Ele sai a água O líquido Então Por isso que não pode encher muito O pessoal fala que explode Esse negócio não explode É conversa Então o que tem que fazer Deixar um pouco baixo O líquido Para ele poder formar O gás em cima E o gás Para poder acender o fogo Ok Então Eu vou medindo aqui Quando chegar próximo Do limite Eu paro É isso aí Vamos lá Ó gente Não sei se vocês conseguem ver A bolinha Tá vendo O gás está entrando aqui No botijão Tá vendo Olha só A bolinha Olha só Aqui Também Vocês conseguem ver Olha só Tá Então aqui Aqui está o líquido O líquido desce E vem pra cá E vem pra cá Quando ele começa a parar De descer o gás A gente só tira um pouco Mais da pressão Senão não vem Na necessidade Se você não tiver pressa Devagarinho O líquido Tá aqui Vem pra cá E ele sobe O ar Sobe o ar Que está aqui E vem pra lá Se você tiver um pouco De pressa Você tira um pouco A pressão Senão vai deixando Assim que ele Vai embora Olha só Olha só E Esse aqui Tá bem bonito Isso aí Tá dando foco aqui também Pronto gente Já abastecer Dei um pouco de trabalho Porque não sei se é por causa do frio ou não Mas vamos ver Como é que ficou Este aqui Dá pra ver Quanto que está 28 e 26 28 e 28 Ficou com Ficou com 700 700 Gramas a mais Não tem problema Tá E este aqui Tá com quanto 14 e 38 Ficou com 1 kg aqui ainda Então a gente acabou Colocando 8 kg e meio E meio quilo Se perdeu Nessa negócio de abre Fecha Tira a pressão Foi meio quilo que perdeu Estou aqui Está com 1 kg ainda Que vou deixar para eles E o meu agora está cheinho Está com 800 gramas a mais do que devia Vamos embora Tá frio Bom dia gente Tudo bem? Ó Estamos aqui ainda No posto IPF Na cidade Chamada Deca Nós ficamos aqui por 2 dias 2 noites na verdade Quase 3 dias Estamos aproveitando Abastecendo com água aqui Já abastecemos o nosso botijão de gás E estamos indo embora Essa aqui Fica perto do carro aqui Por causa do vento Essa aqui é a famosa Ruta 40 Nós estamos dizendo agora Sentido Governador Costa Nessa cidade E depois do Governador Costa Até bom Para vocês saberem disso A ruta 40 Ela tem a bifurcação E as duas chamam-se ruta 40 Uma é a ruta 40 antiga Que são 85 km de rípio E está muito ruim E o Google Não sei por que Ele indica Essa ruta 40 antiga Que você vai mais próximo Da cordilheira Aí a outra ruta 40 Que é uma ruta nova Que está inteira asfaltada Que inclusive no Google Nem aparece essa estrada direito Ela dá uma volta por dentro Assim da Argentina E depois retorna Você anda mais ou menos Talvez uns 30 km a mais Nessa ruta Mas puro asfalto Então assim Lá na frente Parece que tem uma placa Dizendo ruta 40 antiga E a outra ruta 40 Tem a placa dizendo as duas Eu vou mostrar isso Para vocês E nós Teremos que ir agora Para Perito Moreno Mas não é o Glacial Perito Moreno É uma cidade Chamada Perito Moreno Que ele é divisa Quase com Chile E nós temos que fazer A nossa imigração novamente Já está vencendo O nosso prazo Aqui na Argentina Então nós vamos lá Vamos sair para o Chile E voltar Na verdade Nós pretendemos Nem entrar no Chile Eu quero só sair da Argentina Se for o caso Eu durmo ali mesmo Na frente da doana argentina E aí no dia seguinte Eu retorno para a Argentina Para poder ter mais Três meses de permanência aqui Tá bom gente? É isso aí Vamos pegar a estrada Chegando em Governador Costa A entrada da cidade Não é muito bonita não Os casos aqui De construção Mas É meio fraquinho Não vem lá para frente Como é que é Adesivos De povo Viajantes Não falta Em todas as cidades Tem a placa O pessoal põe adesivo Não sei por que essa charrete Não sei se tem alguma coisa A vira Na frente tem outra Coisa rural Mas a cidadezinha no meio do nada É As montanhas lá Bem pequena Bem pequena Outra carroça E outra Só de passagem Estamos indo embora já Deve criar bastante cavalo aqui Olha essas árvores Legal É Não sei se tem que fazer Não sei se tem que fazer É um sorrasco Quer perguntar? Pergunta Ah, choripan Olá, o que você sabe? Filma, o que é isso, amigo? Churipão? Churipão e hamburguesa. Ah, quanto? 2 mil e 1.800. Ah, vou querer uma hamburguesa. Bom, dois? Uma. Onde nós colocamos? É... Há mazonesa, chimichurri, arroz picante, quechua, sabor. Ó, gente, ó, essa estrada aqui, num mapa, diz que é a 40. Que seria a 40 antiga, que é de hippie, tá vendo, ó? De hippie. E aí, aqui, ó, é a 40 nova. Inclusive, e olha só o GPS que o GPS manda fazer, ele manda continuar aqui no hippie, ó. Essa pista, ela só aparece se der muito zoom. Se tirar um pouco o zoom, ó lá, tira o zoom, ela já nem aparece mais a pista, ó, tá vendo? Ela nem aparece mais, só aparece essa pista aqui, ó. Então, assim, ó, tomar cuidado, porque aqui você vai andar oitenta e poucos quilômetros de hippie. E aqui, parece que é uma estrada nova. Então, vambora, vamos pegar essa, a nova, 40. Você vai andar 35 quilômetros a mais do que essa, só que não pega essa, esse monte de hippie aí, ó. Vambora, vamos seguir a estrada. E tá ventando muito, muito, muito. Tchau. Pô, no meio dessa, desse deserto aqui, de vez em quando, parece umas casas, umas instâncias, um pouco de gado, mas eu não sei o que o povo faz aqui no dia a dia, nesse lugar aqui. Não tem nada do lado, nada, nada. Quilômetros e quilômetros, só essa vegetação aí, seca. E passa rio aí no meio. Tem um lugar que é muito alagado, mas o mato tá muito seco. Não sei, esquisito. Água. Faz tempo que a gente vive por aqui. aqui. Aqui eles correm do lado aí, mas essa vegetação cobre. Vai embora esse rio aí. E aqui outra casinha. Nessa planície aqui, ó, passando uma ponte. Eu não sei se essa água vem do degelo, mas as montanhas estão muito longe. Dá pra saber se é do lado. E botam aí. Porque o resto é só areia em pedra. Gente, a Ruta 40 é complicado. Dá uma olhada nisso aí. É uma burra. Tem hora que é liso. Não tem nada. Tem hora que é uma burraqueira. A gente tem que ir pro acostamento. E olha, dá uma olhada como é que tá, ó. E aí tem momento que você não tem como. Você tem que jogar pro acostamento. Aqui não tem acostamento. E é terrível. Tem hora que é o tapetão. E tem hora que é isso aqui, ó. E o bom é que eles avisam, né? Eles gastam com a placa, ó. Calçada... Como é que eles falam? Desarrumada. Desarrumada, coisa assim. Eles avisam. Placa avisando tem bastante. Que nem aqui, ó. Meio acostamento, meia pista. O pior que o acostamento aqui é tudo de terra. Não tem asfalto no acostamento. Dá uma olhada, ó. Olha lá. Dá um zoom nesses buracos. Como eles falam? Aqui é poço mesmo. Aqui é poço artesiano. Dá uma olhada. Olha aí, ó. Olha aí na frente, ó. Não tem como. Não tem como você desviar desses buracos aí, ó. Mesmo você indo pra acostamento, você vai pegar alguns dos buracos. E, ó. E olha o povo daqui como é que eles vão lá, ó. Tão nem aí. Tão nem aí. É isso aí. É, gente. Dá uma olhada nesses poços. Mas, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. que eu tenho ouvido aqui do pessoal da Argentina. Nós estamos na ruta 40. Nós estamos descendo o sul da Argentina. Beirando a cordilheira. E do lado de lá é a ruta 7 chilena, que é a carretera austral. E lá é tudo de rípio. Então, o que que tem acontecido? Os caminhoneiros não chilenos, eles não trafegam lá pela ruta 7 que é de rípio. Eles vêm aqui na 40. E tem dois fatores. Um é o rípio. E aqui se asfalto e lá não é. E outro fator é por causa da situação desfavorável da Argentina com o câmbio. E eles estão arrepiando. Estão enchendo de diesel aqui. Os caminhões, além de eles terem os tanques enormes, eles colocam os tanques de pé assim, ó, atrás da boleia, que tem quase mil litros de diesel. Dá uma olhada, ó. Tem quase mil litros e eles ficam enchendo de diesel aqui, porque é muito mais barato. E eles descem pela ruta 40. Aí lá embaixo, no Chile, eles entram e descargam. E a gente vê muito, muito, realmente, caminhões, tudo chileno rodando aqui. A gente não vê quase muito caminhão argentino aqui, né? Mas chileno de monte. Então eles aproveitam isso e enchem de diesel aqui. Até falei com o cara do posto lá. E aí? É assim mesmo? Não tem como cobrar mais caro? Não, não. Por nós tudo bem. O dono do posto está dando risada. Mas ele falou que para a situação da Argentina é ruim, né? Olha só. De repente, falando com vocês, ó. Ficou um tapete, ó. Fica um tapete, aí de repente vira um queijo suíço. Aí, ó. Felicidade pouca, ó. Já acabou, ó. Mas falta um... Belezinha, ó. De repente, vem buraqueiro, ó. Que nem aqui, vou ter que ir para o acostamento, porque... Olha como é que está aqui do lado, ó. Não tem jeito. E vocês não fazem ideia a poeirona que faz atrás, né? Mas enfim, ó. É isso aí, ó. E não tem jeito. Olha esse buraco do meio aqui. É muito grande. Você desvia de um e cai em outro. Não adianta. É? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho corta. Olha lá esse caminhão vindo aí, ó. Certeza que é chileno. E aí você vê o caminhão fazendo zigue-zague. Para lá, para cá, para lá, para cá. Alguns que devem ser os donos dos caminhões. Aqueles são funcionários que querem saber. Eles miram um buraco e vai embora. Ah, tem outro detalhe, gente. Eu não me lembro como que é no Chile, né? Mas aqui na Argentina, a Ruta 40 não tem pedágio nenhum. Nenhum, 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 nenhum. E já faz tempo que a gente não paga em pedágio, né, Hermínio? Nossa! Desde Mendonça, sei lá de onde. Então, assim, ó. Outro detalhe, né? Então, os caminhoneiros de lá vêm para cá porque o diesel é barato. É asfalto. E não paga pedágio. E... Só que... Olha como é que tá ficando asfalto, né? Essa beleza aí que vocês estão vendo. Que é um vale enorme aqui, ó. Com esse rio passando. E olha que nós estamos em cima de um e ali na esquerda tem outro, ó. Não sei se dá pra prestar atenção, mas, ó. Ali na esquerda é outro vale pra alto, né? Nós estamos em outro, no nível. E pra lá, na direita, um buracão aí, ó. Não dá pra ver direito. Agora não dá mais. Vale que nós estamos passando. É um buraco enorme isso daqui. Muito grande. Ele vai embora isso daqui. Tenta mostrar pra direita aí onde ele vai, Armin. Ixi. Vai embora. Tô burrando os homens e não canso. Bem no meio dele. Tem um rio. Olha, tenta pegar pra esquerda aqui, ó. É o lago Monsters. É o Chimeno passando. Vai estragar a ruta. Mas olha, é um buraco enorme isso daqui. Dá a sensação até que é tipo um rio gigante. Deve ter sido, né? Pra ter essa formação aqui. Olha. Olha. Olha as cores aqui da... Da terra. Que bonito como fica. Paredão. Tudo pedra. De pedra. Olha lá o buracão aí do meio. Olha a taxa. Esse é muito bonito. Gente, vocês não fazem ideia. Dá uma olhada no pôr do sol. Como é que tá bonito. E o sol tá alto, tá vendo? Aproveitamos agora que tá meio que encoberto ali nas nuvens. Mas agora é sete horas e dez da noite. E olha como o sol tá alto ainda, ó. E outra coisa, ó. Estamos pegando um vento muito forte. De frente. Que nós estamos sentindo aqui em Chile, ó. Sentindo a cordilheira. Oeste. E aí o que acontece? O carro geralmente ele faz dez, dez e meio. Andando a oitenta. Que é o que eu tô andando agora. Ele tá fazendo agora cinco ponto três. De tanto vento que vem de lá pra cá. Aminda, mostra o seu retrovisor. Olha como é que tá bonito lá. Seu retrovisor. Dá um zoom no seu retrovisor pra ver. Como é que tá lá atrás. Ah, não... Não consegue ver. Mas lá atrás tá um céu lindo, lindo, lindo. Vamos ver aqui. Ai, que lindo mesmo. Por aqui dá pra ver um pouco. Gente, agora sete e meia. E olha o sol que ainda está aqui. É, mas tá vendo esse sol bonito, céu azulzinho. Só pensando que tá calor, né? Ó, os dois já estão andando de sunga. Não, gente. Tá muito frio ainda. O carro tá marcando oito e meio. E nós ligamos o ar quente sempre. Esses dias aqui na Argentina, liga o carro e já tá sempre com o ar ligado. O ar quente ligado. Porque é muito frio. O ar condicionado desse carro nós nunca usamos. Nós usamos sim na São Pogatuba. Que de fora isso, só ar quente. Já os nossos carros em São Paulo e no Brasil eram considerados ligados direto. Viu, Noemi? Sim. Muito frio aqui. Tem que ficar ligado. Gente, mais um posto IPF para passar a noite. Aqui a cidade é Rio Maio. Rio de Maio. Alguma coisa assim. Rio Maio. Mas, na verdade, essa cidade é pequenininha. Deve ter 15 habitantes. E eu, Arminda, agora vou para 17. E eu tava mandando um vídeo para vocês. E agora que eu vi que a Arminda preparou aqui. De jantar. Uma massinha. Ela quis pegar até champanhe, ó. Não sei. Deve estar comemorando alguma coisa. Não tô sabendo o que que é, né? Mas, ó. Fez. A vida todo dia. Ah, tá certo. Ela fez até champignon, é isso? É, eu fiz champignon antes de ontem. E ainda não tínhamos comido. Vou pôr aqui no molho branco. Champignon, macarrão. Esse macarrão de onde que é? Não é macarrão. É macarrão. É tortei. Ah, tortei. É lá de São Luís. Rapaz, ó. Eu tava mandando um vídeo para vocês aí. Ela arrepiou e fez esse jantar aqui. E vamos comer agora. Vamos lá então. Chegando em Perito Moreno. E olha a primeira coisa que a gente encontra. Posto IPF. O arco das boas-vindas. O arco das boas-vindas. O arco das boas-vindas. É o terceiro vídeo da cidade. Tchau, tchau.